Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo, né? E não poderia ser diferente com a comunidade LGBT. Por esses e outros motivos, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a homofobia é um crime imprescritível e inafiaçável. Na decisão, o STF entendeu que a lei do racismo também se aplica nos casos de homofobia. Há ainda a possibilidade de enquadrar uma ofensa homofóbica como injúria, segundo o Código Penal. Para o senador Jader Barbalho, do MDP do Paraná, a própria situação de vulnerabilidade em que parte desta população está inserida aumenta mais ainda as chances de que sejam vítimas de crime de violência. O parlamentar está propondo, por meio de um projeto de lei, a obrigatoriedade de afixação de placas informativas proibindo a discriminação ou preconceito de cor, raça, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual em estabelecimentos públicos e privados. Tal placa deverá ser fixada em órgãos públicos e estabelecimentos comerciais e os de prestação de serviço. Esses locais deverão manter, em local visível e de fácil acesso ao público, o aviso ressaltando que respeitar é dever de todos e alertando também que dúvidas, denúncias ou reclamações podem ser feitos pelo DISC-100 dos Direitos Humanos. O serviço pode ser considerado um pronto-socorro dos Direitos Humanos e atende graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante. Qualquer pessoa pode reportar alguma notícia de fato relacionada à violação de direitos humanos da qual seja vítima ou que tenha conhecimento. Fale mesmo, gente, grite, denuncie e não se calem. O projeto de lei estabelece que o não cumprimento do disposto tão logo seja aprovada a legislação implicará em penalidades a serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, como o pagamento de multa no valor de um salário mínimo ou o valor correspondente em cestas básicas doadas a entidades filantrópicas sem fins lucrativos para a garantia do direito à vida da comunidade LGBT. A proposta já foi apresentada essa semana e já tramita no Senado Federal. Bom, eu espero que o projeto de lei do senador seja aprovado, né? Que é o tipo de coisa que eu venho falando aqui já há muito tempo, né? As pessoas precisam entender que casais gays têm os mesmos direitos que casais heterossexuais. É proibida a manifestação de afeto em público? Não! Logo, casais gays têm direito de trocar em carinho e demonstrar afeto em qualquer lugar, né? Se um casal hétero pode, um casal gay também pode. É simples. Ah, mas é feio mesmo quando é um casal hétero. Primeiro que é mentira isso, né? Quem fala isso é mentindo. Já que antes ninguém reclamava. Tanto que essas cenas são sempre muito bem parabenizadas e incentivadas na mídia de uma maneira geral. Sempre foi assim. Segundo que, se acha feio, não olha. É simples, sabe? Não é você quem decide o que o outro pode ou não fazer. É a lei. Sabe? Discriminação é crime e ponto final. Não gostou? Se muda pro Irã, pra Arábia Saudita, pra Nigéria, pra Síria, pro Catar. Que seja, aqui no Brasil a lei nos protege. Lidem com isso. Simples. Né? Tudo, tudo, tudo o que um casal heterossexual pode fazer na sua vida privada e em público, casais gays podem fazer a mesmíssima coisa. Não existe nenhum impedimento. Pelo contrário, a lei nos garante essa igualdade de direitos. Sabe? As pessoas precisam não só aprender, como se conformar com isso também. Sabe? E as placas são ótimas, porque já fica ali o aviso. Qualquer coisa é lá, ó. A plaquinha. Já leu? Leu a plaquinha? Pois é, é aquilo ali. Pronto. Sem briga, sem discussão. Não precisa ter confusão. Não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa discutir. Liga. Chama a polícia. Liga pro Disque 100. Aciona a gerência do local, né? Os funcionários têm que lhe proteger. É lei também. E liga pra polícia. Olha, chama a polícia. 190 Polícia. É isso. Entendeu? Porque não pode, gente. A gente precisa ser tratado da mesma forma. É nosso direito. Acabou. Acabou aquela época onde a gente podia ser discriminado livremente e todo mundo ficava numa boa. A gente tinha que ficar caladinho. Essa época acabou. Agora é diferente. Bom, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom, vamos lá.